E esta criação de diálogos foi algo que vim a utilizar e por vezes com formas mais simples, outras inesperadas, em que acabo por aproveitar a reação das pessoas e a forma como elas próprias também acabam por intervir sobre as minhas intervenções, ou por vezes até levar isso mais longe e provocar as pessoas a fazerem parte também elas do projeto. Neste caso eu decidi extrudir as letras da parede e ocupar uma praça com cerca de 300 caracteres onde desafiava as pessoas a escreverem o futuro. E a verdade é que a aderência foi enorme e a certo ponto toda a praça estava cheia de mensagens escritas pelas pessoas que andavam com as letras de um lado para o outro e escreviam as suas ideias e quase com uma perspectiva um pouco poética daquilo que aconteceu ali, foi interessante perceber a certo ponto quanto mais gente chegava menos letras havia disponíveis. portanto as pessoas tinham que ir buscar ao futuro das outras letras para construir o seu próprio futuro. Portanto isso foi interessante perceber a ligação que temos em termos de futuro uns com os outros e as mensagens que saíram que foram realmente interessantes. Ao mesmo tempo por vezes eu vou descobrindo na rua e vou-me surpreendendo quando vejo por vezes frases que já tinha escrito e que na verdade não sei se foram escritas porque já tinham visto aquilo que eu tinha escrito ou se foram ideias que partiram das pessoas. mas de qualquer modo, aqui também, e falarei disso um bocadinho mais à frente, é interessante o facto como o mais menos sendo quase o contrário, o oposto daquilo que será este sistema de identidades, quase funcionar como um non-logo, acaba por funcionar exatamente como o próprio sistema. ou seja, ele é aglutinador. Portanto, todas as ações que acabam por ultrapassar a minha própria responsabilidade, acabam por elas também fazerem parte do projeto e aqui estão elas também a pertencer ao mais-membros. Por outras vezes, como neste caso, em que foi-me pedido, obviamente que sim, mas foi-me pedido para ser dado o nome de uma intervenção minha a uma peça de teatro. Tive um enorme prazer de ter o meu trabalho como representante de uma peça de teatro e cujas frases depois estavam na peça, no decorrer da própria peça. Mas nem sempre tudo é assim porreiro. Às vezes, também recebo assim umas mensagens menos interessantes. Eu não sei se vocês conseguem ler daí. E vocês, se calhar, perguntam-se porquê estes t-shirts da Bershka. E, bom, a história é a seguinte. Estava eu um dia numa manifestação, em frente à Assembleia da República, e olho para o lado e está um rapaz com uma t-shirt do mais-menos. E eu perguntei-lhe o que é que era aquela t-shirt. E ele disse, epá, isto, olha, não é o que estás a pensar, é uma t-shirt da Bershka. Entretanto, apresentei-me, hoje até às vezes bebemos umas cervejas, e a verdade é que a Bershka tinha lá uma t-shirt do mais-menos. Obviamente que eu aqui fui buscar as duas coisas. Eu incorporei imediatamente a t-shirt da Bershka como sendo do mais-menos, obviamente, e tentei criar um diálogo com a Bershka. Então decidi ir à loja do Chiado, um dia à noite, e deixei-lhe lá uma mensagem para ver se eles tinham capacidade suficiente para criar esse diálogo. E obviamente que eu esperava que eles enchessem a montra de t-shirts mais-menos. Isso não aconteceu, portanto, a conversa ficou por aqui. Mas depois há conversas que vêm de outros lados, e em que, no fundo, acabo eu por ser o receptor dessas conversas. E recebi uma mensagem, recebi duas, e obviamente que eu vou pondo o meu trabalho nas redes sociais, portanto vou recebendo sempre feedback. E foi interessante perceber o quão confusa estavam as pessoas, se isto era verdade, se não era, que tipo de relação é que eu tinha criado aqui. Mas muita gente já desconfiava, isso não é verdade, isso não está a acontecer, isto é manipulação. Até que recebi uma terceira mensagem. E nessa terceira mensagem eu tinha um selfie do senhor em causa. E as pessoas estavam realmente confusas. À terceira, consegui realmente confundi-las e deixá-las sem perceber o que é que realmente estava a passar. Obviamente que eu deixo ao vosso critério se é mais fácil manipular imagens em Photoshop e fazer print screens do telemóvel alterando o nome de alguém, ou então, por outro lado, ser assediado pelo Paulo Portas. Entretanto, algo que eu vim a aprender também, que é este diálogo que se cria com as conjunturas, com a conjuntura dos locais, com a conjuntura do tempo, e percebi que, nesse sentido, eu podia tirar partido de algumas situações específicas. E comecei a intervir mais durante o dia do que durante a noite. Isto porque percebi que era mais fácil esconder-me à vista de toda a gente. E, neste caso, eu fui... Podem-me passar o vídeo, por favor. O vídeo é um minuto de silêncio, portanto, posso continuar a falar. Eu percebi que era muito mais fácil atuar durante o dia, e, neste caso, em Lisboa, em plena rua do Alecrim ao meio-dia e meia, e subir para cima de um varandim, com os coletes refletores e com os capacetes, e estar ali à vontade porque existe uma GAU em Lisboa. Existe uma galeria de arte urbana. Portanto, se eu estivesse ali à noite, certo que ia ser imediatamente preso, ou que alguém ia chamar a polícia. Agora, ao fazer isto durante o dia, eu aproveitei-me dessa situação. No fundo, em outro dia, estava a falar com uma amiga minha que me disse que gostava de assaltar casas. E eu estava-lhe a dizer que a melhor forma, se calhar... E ela estava preocupada porque não tinha ninguém a vigiar. E eu tinha-lhe dito que, se calhar, não precisava ninguém a vigiar, bastava levar um robe e chinelos. Ninguém ia a desconfiar que uma pessoa de robe e chinelos estaria a assaltar uma casa. Portanto, no fundo, é aproveitar um pouco dessas situações. E eu fui-me apercebendo disto ao longo do tempo e acabei por utilizar, de novo, em Guimarães, esta situação. Estão para os seus slides? Obrigado. E certo dia, estava eu em Guimarães. Eu em Guimarães desenvolvi quatro capítulos. O da morte foi o quarto, o último. E este, o segundo, que é a traição. E eu queria, para o vídeo, porque eu realizei quatro vídeos, eu queria espetar uma faca nas costas do Afonso Henriques. Era essencial fazê-lo. Mas não ia ser fácil. Portanto, eu tentei, primeiro, passar-me por uma produtora de cinema e tentei pedir autorização à capital, porque eu queria estar à vontade e fazer os planos que precisava para o filme. Mas nunca mais recebi essa autorização. Portanto, decidi que tinha que ir fazendo a mesma. Então, fiz exatamente isso. Peguei numa equipa, eu e mais três amigos, levamos gruas, câmeras, tudo o que precisávamos, descadotes, e tivemos cerca de duas horas à volta da estátua a fazer todos os planos que precisávamos, sem sermos incomodados. E, de facto, estava um polícia no passo de Conselho, que é 50 metros. Estava um polícia lá à porta a ver tudo o que nós estávamos a fazer. Mas só quando, às nove e meia da manhã, trocou de turno, é que a outra polícia nos veio perguntar se nós tínhamos autorização para fazer aquilo. Nós saímos, claro que não. Então, por favor, limpem e saiam. E fiquei com os planos que queria. Na verdade... Vídeo, por favor. Na verdade, tivemos tão à vontade e eu acho que devo partilhar este tesouro. E podemos passar a outro vídeo, por favor. E este é o resultado final. OCDE 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 PRODE A CIDADE NO BRASIL 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 Porque na verdade Eu procurava criar novas formas Novos conceitos Executar outro tipo de peças Que apesar de poderem ter Uma génese que vinha da rua Necessitavam de espaços positivos Para sobreviver E para terem continuidade Um pouco como aconteceu com o Caixão O Caixão viveu durante aquela hora Naquela performance, naquele dia E depois foi armazenado E entretanto foi exposto Dois anos depois Dois anos depois de estar armazenado E neste momento está no Museu de Arte Contemporânea de Elvas Que lhe vai dar continuidade E no fundo é É retirar parte Daquilo que é a efemeridade da arte Não é? A questão efêmera E dar-lhe essa continuidade Para prevalecer para o futuro E isso e a concepção de outros objetos Como me referi anteriormente Que não poderiam sobreviver na rua Mas que de alguma forma Eu sentia necessidade de os materializar É óbvio que Isto é uma questão que eu vou ter sempre Sempre presente E terei que ter sempre presente Para não me enganar a mim próprio E na verdade para manter Ao máximo Dentro dos possíveis A pureza inicial Daquilo que é o mais menos E porque na verdade Eu nunca Nunca vi o dinheiro como um objectivo Mas mais como uma ferramenta Isto também porque Não quero associar Não me quero associar Não quero associar o mais menos A marcas O que é muito complicado Até porque Outro dia descobri A ver o site da galeria Que representa agora mais menos Que existe uma série de parceiros Inclusive a Embaixada dos Estados Unidos Que é irónico E Chegado a esse ponto Eu Comecei a questionar então Se não me devia dedicar De corpo e alma Aquilo que mais fazia sentido para mim Que eram mais menos E E foi por esse motivo Que no final do ano passado Eu me decidi despedir Do trabalho que tinha Para então me entregar Para então continuar a desenvolver este projeto E foi Esta latinha Uma latinha de nada Que me fez mais uma vez Praticamente 10 anos depois Chegar a outra Pequenina Mas importantíssima Equação E esta equação é Eu prefiro criar nada E mudar alguma coisa Do que criar alguma coisa E não mudar nada Muito obrigado